Muita gente está na mesma situação, a maioria da população de Goiânia na verdade. Pesquisa feita pela FEComércio apontou que em julho desse ano, 50,4% dos goianienses estavam endividados. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice cresceu mais de 20%. Também aumentou a quantidade de pessoas com dívidas em atraso. O endividamento não só em Goiânia, no país como um todo, está muito elevado. Em função exatamente do que ocorreu há pouco tempo, onde houve um estímulo extremamente elevado a consumo. Então houve uma antecipação de consumo e a partir daí você nota que esse endividamento já aparece e já incomoda. Outro índice preocupante é que em média as famílias estão com quase oito meses comprometidos com dívidas. Em quase 40% da população, as dívidas comprometem mais de um ano. O que tem que fazer agora é cautela, que essas famílias passem a pagar seus compromissos para que no futuro tenham uma condição mais favorável de voltar a consumir com mais parcimônia, com mais tranquilidade.